vídeo de hoje vou ensinar você criador a fazer isso aqui ó essas plaquetinhas de identificação de gaiolas é isso mesmo você mesmo vai aprender a fazer essas plaquetinhas economizar uma graninha e fazer como você deseja aí na sua criação tá certo tanto na vertical como na horizontal primeiramente seja bem-vindo ao nosso canal pessoal canário recife seu prazer de mais uma vez poder fazer um vídeo para vocês e quem sabe ajudar você aí no seu manejo procuro sempre desenvolver conteúdos voltados a canaricultura voltados a criação de canários tá certo então se você ainda não é inscrito nosso canal se esquece nosso canal curta esse vídeo faz com que esse vídeo chegue ao maior número de criadores possíveis tá certo então seguinte pessoal como eu tava falando vou ensinar nesse vídeo aqui a vocês como fazer essas plaquetinhas economizar uma graninha tá certo e fazer da forma que vocês desejam aí tá bom para vocês terem uma ideia é uma plaquetinha dessa valor de mercado é um valor médio de três e cinquenta quatro reais cada plaquetinha eu consigo comprar um material que é chamada placa por cinco reais através de uma placa dessa eu consigo fazer quarenta para quarenta plaquetas de identificação olha quanta gente pode economizar a gente fazendo as próprias plaquetinhas então a partir de agora vou ensinar a vocês na prática como se faz essas plaquetinhas e com isso você vai deixar suas gaiolas tudo bem organizada e vai ajudar você a economizar aí na sua criação tá certo que é o principal economizar os preços hoje em dia tudo tá caro a gente precisa economizar tá certo seguinte primeira coisa que a gente vai precisar fazer é saber o material que a gente vai utilizar como eu já falei a gente precisa antes de mais nada disso aqui ó pessoal isso aqui para quem não sabe são chapas chapas de alumínio que você encontra facilmente em gráficas offset ou seja aquelas gráficas de grande porte que imprime banner eles têm essa chapinha essa chapa ela vem na medida de um metro de um por um metro por um metro e com uma chapa dá para vocês fazerem quarenta plaquetinhas dessa como eu avisei aqui eu recortei um pedaço só para ilustrar tá certo fora isso o que é que você vai precisar você vai precisar de uma tesoura que é para cortar a chapa você vai precisar de um L nesse meu caso aqui é um L de alumínio tá certo qual é a finalidade disso é dobrar a chapa com perfeição já já vocês vão entender isso aqui tá certo isso aqui você consegue comprar em armazém de construção sem muitos problemas se você tiver dificuldade de encontrar isso aqui você pode pegar uma régua sabe aquelas réguas de madeira que normalmente a a a a a grossura dela é melhor vocês podem utilizar a função é que faça as curvas com perfeição tá certo aqui eu utilizo isso fora isso vocês vão precisar aí de que das medidas tá certo então aqui ó que é que a gente fez eu fiz uma medida eu fiz até um gabarito ver que legal para facilitar para vocês então o que é que vocês fazem esse gabarito aqui ó ele tem todas as medidas de que vai ficar para ficar com esse mesmo formato aqui da remédia tá certo dei um pause aí no vídeo tirem as medidas e façam isso aí mão na roda que a gente vai explicar direitinho que é isso aqui e o que é que a gente precisa mais uma régua tá certo para medir o gabarito e o marcador de texto só para você contornar é a chapa cega com perfeição e na hora do corte recortar tudo direitinho tá certo então material é simples esse aí você não vai gastar muita coisa e agora eu vou ensinar vocês na prática como vocês fazem como vocês devem fazer e vocês vão ver se vai ficar muito legal só um detalhe pessoal aqui eu tenho de dois modelos tá na verdade eu tenho esse modelo que é com a linguetinha cortada porque essa linguetinha cortada ó se vocês forem ver ela cortada ela encaixa perfeitamente aqui nesse arame do meio qual é a finalidade eu encaixando ele aqui no arame do meio vai prender a grade divisória então assim é uma opção que vocês podem fazer aí ó a linguetinha tá vendo a gente dá um corte para quando cortar quando dobrar ela vai encaixar com perfeição na grade de divisória e vai evitar que possivelmente aquela grade escapula venha mais para frente os filhotes os pais passem de um lado para o outro então eu fiz isso aí testei fica muito bem colocado tá certo agora vamos aqui para a mesa que eu vou mostrar vocês como se faz com perfeição vamos lá pessoal vamos fazer a nossa plaquetinha de identificação todos os materiais necessários já estão aí na mesa e agora a gente vai botar a mão na massa para você ver como é que a gente faz tá certo primeira coisa que a gente tem que fazer é ó pegar o gabarito tá certo e através do gabarito você já faz uma forma tá bom eu já recortei um pedacinho já fiz esse aqui como um gabarito guia que a gente vai fazer a marcação após isso que a gente faz a gente coloca ele na chapa pega a caneta e vai fazendo a marcação contornando vejam como é fácil pessoal agora tenham muito cuidado tá certo porque essa chapa pessoal é muito amolada qualquer descuido pode cortar vocês tá bom então faça isso com o máximo de a dificuldade e atenção possível e aí tem que ser de um pedaço aqui deixa eu voltar para fazer e pronto fiz a primeira marcação aí agora eu venho com a tesoura e só recortar agora uma coisa que vocês vão precisar pessoal ter bastante atenção é nesse próximo passo tá certo esse próximo passo é requer uma atenção do criador porque senão o corte não vai ficar legal vou mostrar aqui a vocês deixa eu só terminar de fazer esse corte pronto já temos aí a primeira plaquetinha tá certa a primeira plaquetinha já tá aqui gabaritada agora lembra que eu falei a vocês pessoal no gabarito dessas linhas vermelhas essas linhas vermelhas justamente a dobra é das orelhinhas para fazer a bolsa para colocar o papel tá certo essas orelhinhas ela tem média de meio centímetros entre um lado e outro tá certo ou seja você vai precisar dobrar uma média de meio centímetro vamos ver na prática tá certo aí é que vai entrar a importância desse helenzinho aqui ó o que é que a gente faz primeira coisa eu marco aqui deixa uma 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 medida média tá certo visual de meio centímetro tá vendo isso aqui ó tem meio centímetro e amasso ele pra dentro ó amasso ele pra dentro então o primeiro passo é o que amasse ele pra dentro certo aí agora eu venho com isso aqui ó por isso que é bom a gente achar essa esse helenzinho de armazém melhor do que régua por isso porque ele dá esse acabamentozinho aqui legal eu venho aqui ó e ó amasso ele pra dentro então eu fiz uma curva com perfeição deu pra entender a mesma coisa eu faço do outro lado deixa eu me apoiar mesma coisa do outro lado tá vendo eu venho com a orelhinha aqui ó e amasso e a base sempre a base por último pessoal porque se você for fazer a base pelo primeiro vai ficar ruim na hora de vocês é for dobrar a lateral então deixem a base por último tá certo aí a base você vem aqui ó faz a marcação enverga ele pra dentro isso depois só faz isso aqui ó olha aí pessoal vê como ficou legal já tá vendo aí a parte superior que também tem no gabarito tá vendo essa parte superior vocês podem fazer a medida aonde desejar tá certo se vocês querem fazer assim reto ótimo se não quiser vocês podem fazer isso aqui ó lembra que eu falei daquela dica dos cortezinhos pra apoiar o suporte da grade ó vocês fazem isso aqui ó já fez o ela aí com ele mesmo a gente vai passar essa marcação ó já dobrou pra trás show de bola aí tá aí a nossa plaquetinha de identificação muito bacana funcional baratinha que não vai gerar custo nenhum para vocês ou custo mínimo na criação espero pessoal que vocês tenham gostado desse vídeo desse conteúdo se vocês gostaram não esquece deixa o like pois é importante demais para o canal forte abraço meus amigos